Lavadora Brastemp Monde OBLL22 Bom, hoje ela vai lavar 3 panos aqui da oficina Programa 30 Ela tá com interior 22, sei que ela tá vazando água Porque esse tanque aí ele tá quebrado No começo ele vazava pouquinha água Agora tá vazando demais Dá pra encharcar o chão Coloca no nível médio Deixa eu podre não, um pouco de água Com muita água Drena aqui ó, nesse tanque aqui da maré Esse tanque com cesto Que ali tem uma mangueira na bomba da maré Que sai aqui no ralo No ralo aqui Do lado de cada monde Nesse ralo Bom, então agora eu vou colocar os panos São panos bem sujos Vou usar somente sabão Brilhante antibaque Antibaque não O higiene total novo Com bicarbonato de sódio Tem esse Que é um dos mais limpinhos Mentira, mais sujo Esse daqui que é o mais limpo Esse daqui que também é o médio Aqui tá o sabão Eu enrolei o sabão aqui Ó, aqui tá o sabão Eu tirei a cinta do freio dela Ela só tá com o armador Aquela parte que é engatada no atuador O cesto fica livre, ó Durante a lavagem Se eu quiser Eu pego ele aqui Rodo com ele Ó Até que ela ficou legal Sem a cinta Ela consegue lavar de boa E o cesto girando assim Dá uma lembrança das máquinas antigas Como as GE Continental Colar marca LCA11 Primeira versão Eu gosto desse batedor de 8 pá E as pás lá embaixo São mais longas Esse daqui é o batedor da Cons Facilite 11 quilos Porque aquele de 4 pá dela No nível alto Eu não gosto Fica péssima 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 Eu prefiro esse de 8 Que pena, né? Que tá vazando água Ela lava tão bem Eu ia dar ela pra minha avó E pegar a GE de volta Porque minha avó Porque minha avó ainda tá Aprendendo a mexer com a GE Toda vez que eu vou lá Ela pergunta como que mexe na GE Se eu desse isso daqui pra ela Ia ser bem fácil Lavar Se ela quer centrifugar Ela roda até aqui Daqui é uma coisa que qualquer Senhora aprende A GE com aqueles vários botões Minha avó usa mais pra centrifugar mesmo Porque ela lava tudo no Color Mac Piner Aí quando eu tô lá Ela lava na máquina Pra eu não falar que ela só lava no tanquinho Ela é esperta Que dó, né? Uma máquina tão boa assim Com o tanque rachado Vai ficar vazando água Ó, ela tem pouca amplitude Tá vendo? Mas ela lava Que nem a Baby O que que adianta Essas máquinas novas, né? Vim com pouca amplitude E não conseguir fazer nada Olha essas antigas Pouca amplitude Ela consegue limpar a roupa Consegue dar rolover Que nem uma LPR-13 da Electrolux Aquela máquina com turbo É horrível A máquina já não é boa Com turbo então piorou O turbo dela É tipo o Color Mac LCA11 Você coloca o turbo Ela fica mais fraca A máquina já não tem amplitude Sem turbo É, com turbo Piorou Não tira a roupa do lugar Aliás, ela já não tira, né? Com turbo então LWI-13 também De Electrolux Que desnecessário Aquele batedor Com Impeler no fundo Que com uma agitação assim Consegue lavar Lá no fundo não tem pai É uma lombada de Impeler Passando em si assim Na roupa Não limpa Agora gente Eu vou colocar ela aqui Na etapa lavar Depois eu não vou deixar ela enxaguar Eu vou passar direto Para a centrifugação Como isso daqui São três panos Aí os jatos de água Que ela faz aqui Durante a centrifugação Já pega e enxágua Aquilo vai ser um enxágua Que dó, né? Tão boa Tão boa Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora esse batedor não está parafusado. Eu vou pegar um outro ali. Vou tirar aqui os panos. Não tem problema se não limpar. Os panos da oficina são bem sujos mesmo. O batedor está solto, que eu deixei ele solto. Eu vou lá pegar o da Prosdóximo. O batedor está solto. Desceu. Vamos ligar. Vixe, a espuma já subiu aqui. A espuma já dominou. Esse batedor aqui para fazer espuma é excelente. A dona de casa que gosta de espuma, esse batedor aqui não tem comparação. Olha só. A espuma vai subindo. A tendência é subir. A espuma já subiu. A espuma já subiu. Tá vendo? A espuma já subiu Cacete, arranquei ali o pedaço do botão Aí ó, sem a máquina Sem a parte de cima, a máquina também lava Porque esse batedor é muito bom A espuma continua subindo aqui no meio Só que aí a espuma não sobe aqui dentro do cesto Porque essa espiral aqui, como ela fica assim Vai fazendo espuma E olha a espuma, vai transbordar E aí E aí E aí E aí Já tá transbordando Agora então eu vou colocar o Wimpeler da minha Consul Bom, esse daqui é o Wimpeler Nada mais é que um batedor de 4 pá cortado Já teve muitos vídeos da minha Consul CWG11 com ele Vixe, agora que eu tô com a mão molhada vai ser também Peraí, deixa eu secar a mão pra puxar o botão Senão não vai ter como Também dá pra lavar É que isso daí não vai limpar mesmo Porque são panos já bem perdidos Então eu vou colocar o Wimpeler da minha Consul Então eu vou colocar o Wimpeler da minha Consul Bom, gente, já tá bom Vou colocar ela aqui pra drenar Aí seria o enxágue Aí aqui a drenagem Então eu vou colocar o Wimpeler da minha Consul Então eu vou colocar o Wimpeler da minha Consul Olha o cálcio hidráulico Ela tá sem cinta do freio Não era pra ela tá parando Tá parando porque a espuma tá segurando o cesto Então eu vou colocar o Wimpeler da minha Consul Então eu vou colocar o Wimpeler da minha Consul Então eu vou colocar o Wimpeler da minha Consul Então eu vou colocar o Wimpeler da minha Consul Então eu vou colocar o Wimpeler da minha Consul Gente, se isso daqui fosse roupa, esses jatos, ele tira o amaciante da roupa. Então agora ela parou de fazer o jato, então agora seria essa infugação contínua. Eu não sei porque ela está fazendo esse barulho, se ela está sem cinta de freio. Ah, eu sei, é o batedor que está pegando aqui no fundo do cesto. Porque como agora ela está sem cinta, aí o batedor fica raspando, porque na hora que ela para, o batedor para primeiro. Nossa, meu batedor está bem sujinho, não tinha reparado isso não. Ah, é o parafuso maldito, ele desceu na hora que eu arranquei o batedor. Então gente, esse foi o vídeo, espero muito que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva. Ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com seus amigos e seus colegas e nas suas redes sociais. Então é isso, espero muito que tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.